Oi, gente! Nesse módulo eu vou explicar para vocês sobre contingência para o WhatsApp, tá? Assim como a gente precisa de ter a nossa contingência para o Facebook, conta de anúncio e tudo mais, como eu expliquei no outro módulo, aqui eu vou explicar para vocês o que seria essa contingência para o WhatsApp. Então, o que você precisa para começar a anunciar para o WhatsApp, o X1, por exemplo? Você precisa de um número de WhatsApp Business, porém, se você acaba de comprar esse número e cadastra ele, você precisa fazer um aquecimento desse número para você não ter o número banido por spam, tá? Então, na próxima aula eu vou explicar uma esteirinha de aquecimento para vocês. Então, o que você precisa, né? Com um número apenas você já consegue já começar. É importante você estar sempre um passo à frente. Então, depois você pode estar adquirindo um outro WhatsApp, né? A gente consegue, no mesmo aparelho, ter mais de um WhatsApp Business, tá? Então, você consegue ter o seu WhatsApp pessoal, consegue ter o WhatsApp Business e consegue ter mais de um aplicativo do WhatsApp Business para você cadastrar outros números, tá? É só você baixar o aplicativo Clone App, eu vou deixar a descrição aqui da aula, o link para você baixar esse aplicativo, para você ter outros aplicativos de WhatsApp Business e ir montando a sua contingência do WhatsApp. Assim como você vai ali ter outros perfis de Facebook, aqui no WhatsApp também você consegue ter vários WhatsApp. Então, lembrando sempre, você precisa de apenas um para começar. Mas, pensando a longo prazo, né? Pensando na sua contingência de ter outros números ali para você anunciar, você consegue ter no mesmo aparelho mais de um WhatsApp. Por quê? O WhatsApp, ele não precisa de chip para funcionar. Então, mesmo que o seu celular, ele seja de um chip apenas, você pode tirar o chip, coloca o chip do WhatsApp Business que você vai cadastrar, ativa ele, vai chegar um SMS, ativou o WhatsApp funcionando direitinho, você pode tirar aquele chip e voltar para o seu chip pessoal. Então, o WhatsApp vai funcionar normalmente sem chip, não tem problema. E você consegue ali ter vários WhatsApp Business dentro de cada aplicativo, cadastrar um número diferente para você montar a sua contingência de WhatsApp, tá? E quais os principais motivos? Esse arquivo aqui também eu vou deixar disponível para vocês na descrição da aula, tá? Quais os principais motivos, né, que o WhatsApp te bloqueia, né? Uso de Wi-Fi, por exemplo, você está com mais de um número utilizando ali, ao mesmo tempo, utilizando o mesmo Wi-Fi. Então, sempre lembrando, né, utilizar o 4G. Então, o seu número mesmo que você vai utilizar para atender, você pode utilizar o Wi-Fi. Os próximos números que você vai ali utilizar para montar a sua contingência de WhatsApp, aí não é interessante você utilizar quando você for acessar o aplicativo com eles, acessar pelo Wi-Fi. Aí você conecta o 4G do seu telefone, ativa o modo avião, espera os minutinhos e desativa. E aí você acessa esse novo número, tá? Então, lembrando, o número que você cadastrou, o primeiro número que você cadastrou para atender no WhatsApp, utiliza o Wi-Fi normalmente, não tem problema. Agora, os próximos números que você vai ali, né, cadastrar para montar a sua contingência, utiliza no 4G, tá? Então, as principais causas de bloqueios, né, de banimento, né, é Wi-Fi, fingerprint do dispositivo, né, lembrando que, assim como no Facebook, né, o celular também tem. Então, às vezes você formatou o seu celular, e aí quando você vai entrar no aplicativo do WhatsApp, ele está banido, né, a atividade em comum ali, o WhatsApp ele bane, e aí você vai ali mandar uma mensagem, ou e-mail para ele solicitando, né, na próxima aula eu vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer isso, tá? Uso de emulador, o que é emulador? É um aquecimento de forma automática, né, é uma ferramenta que vai aquecer o seu chip de forma automática, né, na próxima aula eu vou explicar para vocês ali uma esteirinha de aquecimento, ao invés de você fazer isso manualmente, você utiliza um emulador para aquecer. Então, às vezes você não vai colocar o tempo de delay, né, de uma mensagem em outra corretamente, aí ele vai bloquear. Atividade suspeita, né, o que é atividade suspeita? Esse é o motivo mais comum de ter o número banido, tá? Atividade suspeita, entrar e sair de vários grupos muito rápido, né, mudança de dispositivo, ou seja, você está com o seu celular cadastradinho ali, troca ali de aparelho, cadastra o seu WhatsApp em outro aparelho, mudança de P, né, da internet, que seria, às vezes, você está utilizando aquele aplicativo no Wi-Fi, por exemplo, aí do nada você troca para o 4G ou vice-versa, tá? Geocalização também, né, o local, então desativa sempre a localização do seu aparelho, bloqueio de outros usuários, né, às vezes você está fazendo, mandando muitas mensagens ao mesmo curto período de tempo e as pessoas começam a te bloquear, então é um dos motivos também por ter o número banido, associação a outras contas, por exemplo, quando você vai cadastrar o seu número ali, no seu aparelho, geralmente ele nem te pergunta qual que é a conta que você vai adicionar, porque você só tem uma conta Google, não é uma conta de Gmail, então o que você faz? Tem uma conta de Gmail, ali a conta Google, para o seu WhatsApp pessoal, cria uma outra conta Gmail, uma outra conta, né, do e-mail ali do Gmail Google e cadastra no seu aparelho, e quando você for cadastrar o seu WhatsApp Business, ele vai te perguntar em qual das duas contas você quer associar a conta daquele WhatsApp, aquele número de WhatsApp, aí você coloca na segunda conta Google, então se você utiliza sempre a mesma conta Google, a conta Gmail ali no caso, que você cadastra, pode estar, esse número foi banido, quando ele volta ele já fica mais sensível ali aos próximos banimentos, então conta Google, spam, ficar chamando membros de grupo ali, mandar várias mensagens repetidas para várias pessoas, um curto período de tempo, então spam e atividade suspeita, são os mais comuns ali de ter os números banidos, principalmente quando você acaba de cadastrar um número, tá, é, conteúdo ilegal, né, se você estiver divulgando algum conteúdo ilegal ali, né, no WhatsApp, assim como no Facebook, é, infringe as regras do WhatsApp, né, então assim como infringe as regras do Facebook também, né, você infringir alguma regra, você vai ter o número banido, tá, e foto do perfil repetida, ah, então para cada número eu tenho que utilizar uma foto diferente? Não, eu, por exemplo, utilizo a mesma foto de perfil de atendimento, porém, eu limpo metadados dela, lá na aula de criativo, no módulo nove, campanhas para WhatsApp, na aula cinco de criativo, eu explico lá o que, o que é se limpar metadados, é gerar uma nova identificação para aquela imagem, então você consegue, né, eu utilizo as mesmas fotos, porém todas elas eu limpo metadados, ou seja, eu gero uma nova identificação para aquelas imagens, e eu coloco nos vários números que eu utilizo aqui para atender, então se você está utilizando sempre a mesma foto, sem limpar o metadados também pode causar banimento, se você, ainda que você teve outros números banidos, tá, pode causar, né, e como que você vai evitar esses bloqueios, o que que você vai fazer para evitar? Limpar metadados da foto do perfil, limpar sempre o caixa do dispositivo, tá, usar sempre o 4G, e isso vai evitar os banimentos, né, nunca vincular números em aquecimento com números principais, então se você está aquecendo outros números, né, ali na esteirinha de aquecimento eu vou mostrar para vocês, ficar fazendo, né, ligação, videochamada, nunca associar um número que você está aquecendo, com um número que já está aquecido, que você já está atendendo, né, conhecer o seu público-alvo, então, por exemplo, o produto para dores articulares, que é um público mais velho, é normal o público demorar a responder, então eu não vou ficar mandando várias mensagens em sequência, pontinha, interrogação ali, para aquele usuário, por exemplo, né, quando visualizar, me bloquear, ou, né, sentir incomodado com o tanto de mensagem que eu estou enviando ali, e aí vários usuários, né, bloqueando e denunciando, por exemplo, você tem o seu número banido, então é normal o público demorar um pouquinho para responder, então sempre conheça o seu público-alvo, tá, e coloca o fluxo, né, com opt-in, né, ou seja, uma opção, exemplo, você está mandando ali, fazendo remarketing, remarketing primeiro dia, remarketing segundo, remarketing terceiro, o lead não está interagindo tanto, você vai ali colocar uma opção, deseja continuar recebendo esse tipo de conteúdo, responde um para sim e dois para não, se a pessoa falar não, você não vai colocar o mesmo fluxo de um lead quente para esse lead frio, que não interage, entendeu, então isso evita muito você ter o número banido, tá, evitar spam, né, mensagens repetidas, copiar texto e colar, estar mandando várias mensagens e pedidas para várias pessoas, né, diferenciar o lead quente do lead frio, ter uma comunicação ali para cada um, na aula de atendimento, eu explico exatamente sobre isso, tá, diferenciar o lead quente do lead frio, né, conhecer o seu público-alvo, intervalo entre envio, se você utilizar a ferramenta, por exemplo, a MyLeads, ou o Zap Voice, uma ferramenta de automação, sempre colocar um delay, né, de mínimo de 5 a 20 segundos, entre uma mensagem e outra, de um lead para o outro, tá, ali no funil, você vai colocar um delay maior, dependendo do áudio que você vai enviar, né, do texto, ou da imagem que você vai enviar, mas quando você vai fazer um disparo em massa, por exemplo, né, no remarketing, coloca ali mínimo de 5 a 20 segundos, de um intervalo de um lead para o outro, então isso é fundamental para não ter esse banimento também, aguardar a interação do lead, então sempre faça perguntas, para ele te responder, e aí você continua a sequência, porque sempre lembra, é uma conversa, então dois tem que conversar, não é somente um, então se só você está mandando mensagem, se só você está interagindo no lead, não está, né, o WhatsApp, ele pode entender como spam, e aí banir o seu número, então evita, né, fazer isso, aguarda a interação do lead, ter sempre uma opção de, do lead sair do funil, né, igual eu expliquei um pouquinho acima, incentivar a resposta do lead, por exemplo, é isso mesmo que está acontecendo, amiga, amiga, eu estou precisando falar com você, está aí, né, esse número ainda é da dona Maria, então você vai fazer perguntas que geram curiosidade, incentiva a interação do lead ali, tá, a resposta dele, para você continuar interagindo, tá, como evitar, né, bloqueios com grupos, né, aquela estratégia do lançamento, que eu expliquei para vocês, que está lá no módulo, né, de WhatsApp também, de atendimento, você cria um grupo, você não vai adicionar as pessoas diretamente no grupo, você vai ali e mandar um áudio, um link convidando as pessoas para entrar, se você cria um grupo, começa a adicionar as pessoas ali, começa a adicionar vários administradores em massa, outros números que você tenha para gerenciar aquele grupo, você vai ter o seu número banido também, então, quais são as boas práticas, né, para diminuir os bloqueios, randomizar é o segredo, ou seja, lateralizar, não, né, coloca, não foca tudo em um número só, né, então lateraliza a sua operação, né, não seja insistente, ali, a gente tem ações para chamar a atenção do cliente novamente, incentivar a interação do seu lead, está lá na aula sobre atendimento, e aula também para você entender ali, o que você deve fazer, né, para gerar essa interação do lead, tá, dá a opção para o lead sair do funil, quando você está fazendo remarketing, né, faça uma chamada de vídeo no grupo, pelo menos uma hora, crie um grupo só com você mesmo, e faça uma chamada de vídeo, né, salva o contato de todas as pessoas que estiverem no grupo, as pessoas que entraram no grupo, por exemplo, você pode salvar os contatos, então, aqui já é a parte de aquecimento, tá, vou passar para vocês aqui na, na próxima aula aqui, dia 3 até o dia 6, né, dia 7 até o dia 9, o que você vai fazer para aquecer o seu chip, tá, então, na próxima aula, eu já vou explicar como que você vai aquecer, então, aqui, o que que seria essa contingência do WhatsApp, o que que você vai evitar para não ter o número banido, né, o que que você não deve fazer, o que que você pode fazer para melhorar o seu número, ficar mais resistente, eu, por exemplo, tenho números aqui com mais de um ano, desde quando eu comecei, eu estou com o mesmo número, e eu vejo muita gente começando agora, tendo problemas com números, então, é só você entender o bloqueio do WhatsApp, se você não, não infringir nenhuma regrinha do WhatsApp, né, se você seguir tudo corretamente aqui, como eles falam, que é para você fazer, você não tem problema de bloqueio, né, assim como no Facebook, se você seguir todas as regrinhas do Facebook, não infringir nenhuma regrinha, né, e não fazer ações para gerar atividade em comum, assim como aqui no WhatsApp, não fazer spam, né, não fazer ações ali, mandar mensagem repetida e tudo mais, você não vai ter o seu número banido, tá, dificilmente você vai se preocupar com o número, tá bom? Então, até a próxima aula, eu vou explicar para vocês o checklist de aquecimento de número.